35 aqui para... 35 critérios, na verdade, para a parte de back-end. E aí, na verdade, com essa nota aqui de back-end, está aqui a avaliação final, loja integrada, a empresa que fornece loja integrada é Vetex, que é a maior empresa da América Latina de plataformas, soluções para e-commerce. E a gente tem aqui a nota 4.7 front-end, que é praticamente excelente, e para back-end 3,5. E aqui tem a escala para vocês verem como a plataforma ficou posicionada. Dentro das plataformas que a gente avaliou, foi a que teve a melhor nota. Bom, então só para você... Aí vocês podem conferir o arquivo. Bom, a plataforma loja integrada oferece um plano gratuito, até 50 produtos, que na verdade são 2 mil visitas por mês, eles ampliaram isso aqui, 2 mil visitas por mês. E a empresa responsável, como eu disse para vocês, é a Vetex. O site é esse aqui, loja integrada.com.br. É bem simples de vocês entrarem fazendo cadastro, é um sistema muito simples para quem está começando. E tem um custo-benefício excelente, né? Porque tem essa opção de você começar grátis, que outras plataformas não têm, tá? Elas vão te dar até um período de gratuidade para você testar, mas você não tem como ficar com a loja grátis. E é interessante para quem está começando isso. E pelos recursos também oferecidos aqui. Então vale a pena conhecer a loja integrada. A gente não está ganhando nada, tá? É importante dizer isso, eu não ganho nada por estar indicando a loja integrada. A gente não tem ainda nenhuma parceria estabelecida, pode ser que mais à frente a gente venha a ter, mas a gente indica realmente pela avaliação que foi feita. Então é totalmente imparcial aqui a nossa indicação. Ok? Vamos lá. Bom, a gente vai ver agora quais as diferenças entre plataformas pagas e gratuitas. A loja integrada é uma plataforma paga, né? Você paga por um valor mensal, podendo começar, claro, no plano gratuito, mas depois é bem provável que você precise ampliar para um plano...